A mudança da corte portuguesa para o Brasil, a partilha da Palestina pós-segunda guerra e a morte de um Beatle. Agora, no giro por esse dia, no passado. Aperte os cintos. É hora de viajar na máquina do tempo. Começamos em 1807, quando toda a corte era obrigada a deixar Portugal, por conta da dominação de Napoleão Bonaparte na Europa. Começava, então, a longa viagem da família real portuguesa rumo ao Brasil. Ao todo, deixaram Portugal cerca de 14 navios, com aproximadamente 15 mil pessoas. O calendário marcava 29 de novembro daquele ano de 1807, ou seja, há 211 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, havia um impasse sobre o território palestino. A Grã-Bretanha, incapaz de resolver o problema, pediu ajuda às Nações Unidas. A ONU votava pela partilha da Palestina e a criação de um Estado judeu independente, apesar da forte oposição árabe a essa ideia. Dessa maneira, os judeus ficaram com mais da metade do território, embora tivessem menos da metade da população da Palestina. E isso gera conflitos até hoje, né? A partilha era resolvida em um dia como hoje, 29 de novembro, no ano de 1947, há 71 anos. George Harrison era o integrante mais jovem dos Beatles. Ele ganhou uma guitarra aos 13 anos e aos 17 já tocava ao lado de John e Paul. Ele já era membro da banda que faria história na música mundial. George escreveu clássicos dos Beatles como Here Comes the Sun E ainda Something Ele foi o segundo da formação clássica do grupo britânico a morrer. Primeiro foi Lennon, assassinado, e depois de uma longa luta contra o câncer, George Harrison morria aos 58 anos em 29 de novembro de 2001, há 17 anos. Hoje é quinta-feira, 29 de novembro de 2018. É mais um dia pra fazer história.